Olá! Hoje é dia da estatística e na composição do dia eu criei uma canção com uma pequena citação para esse tema. Sentimentos ruins e também coisa legal, mede a pergunta e observa, levanta cada opção. Será que vai rolar? Vai chover ou não? Qual o lado do pênalti? Quem vai ser campeão? Será que vai rolar? Vai chover ou não? E quem é que vai vencer no fim das contas a eleição?